Guerra do bem, para doar sangue, para aumentar o estoque do Hemocentro de Maringá e o sangue salva-vidas, e eles fizeram esse gesto lindo, bonito. Veja a reportagem. Os atiradores chegaram no Hemocentro de Maringá já pela manhã. Fizeram o cadastro e em seguida foram direcionados para a sala de doação. Muitos doaram sangue pela primeira vez. Eu sempre tive muito medo de doar, ficava meio receoso, mas com o tiro de guerra eles nos estimulando, né? Sempre propagar o bem pela comunidade, então é uma oportunidade que nós, os 200 atiradores do ano, tivemos. E claro, não podemos deixar passar, né? É tranquilo, tipo, não dói nada, não acontece nada, é normal. É básico, assim. É bem de boa. E a sensação é única. É bom saber que você está fazendo o bem para uma pessoa, pode estar ajudando alguém que está necessitado, né? E eu recomendo a todo mundo que tem a possibilidade, tem a capacitação para fazer, também está vindo doar. Você ficou com sensação boa, né? Porque você está ajudando outra pessoa. A gente vê se pode estar salvando a vida de outras pessoas. Todo ano, os jovens são incentivados a doar, como forma de expressar o compromisso com a sociedade. A nossa intenção é, pelo menos uma vez por semana, até o final do ano, trazer um efetivo. Então, se a gente trouxer 20 atiradores por semana, nós vamos demorar 10 semanas para rodar todo o nosso efetivo. Então, a intenção nossa, o nosso planejamento nessa campanha de doação de sangue, é, durante todo o ano, nas sextas-feiras, a gente trazer um efetivo aqui para a doação de sangue no Hemocentro. E a oportunidade também deles de irem disseminando isso na sociedade onde eles vivem, né? Chega em casa os amigos da escola, da faculdade, alguns já trabalham, então, os amigos do serviço, doação de sangue, abre a mente das pessoas para o meio onde ele está inserido, para a doação de sangue, que é uma necessidade real aqui da comunidade maringaense. O estoque do Hemocentro estava, assim, praticamente vazio. Mas, graças a ações como essa, o estoque foi reabastecido. O sangue doado fica estocado nessas geladeiras. Estão prontos para transfusões, na região de Maringá e também em outras cidades do estado. Aquele que doa sangue em Maringá tem que pensar que ele está ajudando o Paraná como um todo. Então, tem unidades com grande dificuldade, as transfusões sanguíneas não param e a gente precisa manter os estoques. O pessoal fica um pouco inseguro em momentos de pandemia, mas o banco de sangue é um ambiente seguro para comparecer, para fazer a sua doação. Quem doa uma vez quer doar sempre. Vai doar, então, mais vezes? Vou, espero conseguir, sim. E eles encorajam você que está em casa a fazer o mesmo. Quem estiver em casa vendo, assim, tiver condição e, tipo, atender os requisitos para doar, se puder doar, venha sempre, né? Deu para perceber que alguns atiradores do tiro de guerra tinham medo, né? Pelo que falou um ali, né? Mas aí, eu acho que o bem, eu acho que é melhor, né? O bem para as pessoas, eu acho que foi o mais importante. É uma picadinha no braço para achar a veia, mas quem faz ali, quem coloca a agulha já tem a experiência, né? Então, não dói nada e você vai estar doando vida. Eu já doei várias vezes. Inclusive, a primeira vez que eu doei, eu doei num banco de sangue particular que tem aqui na Zona 4, em Maringá. Era por uma pessoa querida que estava internada. Eu fui lá para doar. Aí, a pessoa falou assim, você tem medo, Salsinho? Eu falei, eu tenho medo. É a primeira vez. Aí, ela falou assim, então, eu já vou tirar um pouquinho para colocar no cadastro da medula e vamos doar. Nem senti e, com certeza, foi muito, muito bom. Bom. E só quem precisa de uma bolsa de sangue que já recebeu uma bolsa de sangue.